Galera, voltei, eu fui dar uma pauta para o lanche, estamos aqui, voltando na trilha, eu acho que a gente já passou por aqui, a gente já não passou por aqui não minha mãe? Não, nem por onde estou? Imagina como é que será aqui de noite, ele disse que é um círculo, está na metade desse ciclo, anta de novo, anta? Ah, aqui deve ser da anta, eu gostei do cara de jacaré, eu quero ver jacaré também Isso o que? Olha, minha mãe, onde os macacos estão ali, onde a gente passou? A gente passou por baixo Então a gente já passou por aqui Não, passou lá embaixo Não, mas a gente já passou pelas serpentes Não, então não tem muitas mesmo não É, infelizmente Não, os ursos, ali os ursos, a gente não passou por ali não Aqueles ursos, a gente vai passar pelos ursos, galera Primeiro a gente vai passar pelo túnel assombrado Vamos passar pelo túnel Pela caverna Será que aqui tem serpente? Nossa Olha lá, o que é que o bicho, que bicho será esse? Onça pintada, é onça pintada preta Ah, queria ver melhor Ah, é outra onça, eu já vi Ui, aquela era uma onça pintada preta Isso eu nunca vi, já vi onça pintada normal Ui, aquela, olha ali Ui, aquela é, meu Deus Mano, parece uma ponteira Devia até ter uma ponteira cor de rosa Olha, a Fábio tá frinha, é Tá branca dela, a Fábio vai passar na minha rua É, talvez Olha, a Fugina Aqui é onça pintada normal, galera Será? Ela tá aqui dentro Ela deve estar aqui dentro mesmo Ou seja, ela não está à vista É, porque ela tá lá dentro, tá trancada ali É, a onça pintada normal É Olha, olha ali, galera Tigre É, porque ela não cai fogo, velho do céu O céu é a onça pintada Tradicional, diretamente da Amazônia Tira a foto Dá um zoom, tira a foto Cadê? 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 E papai? Tira a foto Tirei Cadê? Deixa eu ver essa foto Não, aí vai ter que parar Gostar Olha, ela tá muito pintada Tá gloriosa Ela tá linda, não é não É Tá, até lá não cai nada O que será nesse poço de água aqui? Não, não Ah, tem peixinhos Tem peixinhos, galera Ela não vai escutar a gente, não Olha, galera Olha, sua pintada dormiu Ela dormiu Dá um zoom profundo Aqui é essa sua arana Mas cadê ela? Ui, já achei Achei essa sua arana Ah, tá dormindo também Tá dormindo ali, ó Ela só acorda de noite São animais noturnos São animais noturnos Ela ali, ó Essa sua arana Não, não será Davi dormir Galera, a gente vai passar pelos ursos Estamos muito perto de passar pelos ursos E pelos avestruz também Acho que é avestruz É, acho que é avestruz Piquinho aí Viu lá, galera Mudamos Por aqui Ah Avestruz Lá, vou mostrar melhor os avestruz Aqui tem mais avestruz Aqui, galera Olha lá, avestruz Avestruz Cadê você? Jacaré Aqui é a gelo do jacaré Jacaré Do papo amarelo Esse jacaré é famoso Ui, meu jacaré Amém, galera Mano do céu Olha ele ali Calma aí Só foca a câmera Foca a câmera Olha ele ali, ó, galera Esse é o jacaré do papo amarelo Meu Deus Calma aqui Aqui não está nenhuma posição Aqui é o jacaré azul Cadê ele? Não dá nada O jacaré azul O jacaré azul O jacaré azul sumiu Cadê? Talvez seja peixe É peixe Vamos lá, galera Voltando aqui na gravação Uma inclusividade para vocês O que será esse? É o cervo do Pantanal Esse é o cervo do Pantanal Cadê ele? Não sei Aqui o cervo O cervo do Pantanal O jacaré azul sumiu Carcará Carcará Ui galera Carcará mesmo Carcará 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 ali isso é que bicho é esse? é coruja mesmo? é uma coruja mesmo isso ai? não é gavião não? não, tira a foto ai tá tirando olha as garras imensas vira de frente tira a foto, tira a foto mano do céu com certeza as garras poderosas caralho até Maria Ruiz não quis ir lá saber mano do céu colega, essa posição aqui tá perfeita nela nossa, é muito melhor do pescoço né? aqui não é uma coruja eu tô filmando para lá, será que é onde? ah é, porque aqui tá fechado deve estar com outro animal aqui não se aproxima o que é isso? é uma arpa arpia é uma arpia é, aquela ali é uma arpia galera aquilo era aquilo era uma arpia aquilo era uma arpia será que está aqui urso de óculos aqui é o urso galera finalmente o urso meu Deus do céu olha 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 um urso um burro aqui um burro aqui eles tomaram banho é, é mesmo eles usos eles tomaram banho olha pra isso todo gordinho né? é parece um cachorro ao mesmo tempo não é olha eita parece um cachorro mesmo cachorro pode estar misturado com macaco andar de macaco é imagina ele subindo aí olha ele lá com a perna é tem lugar aqui pra subir é já tirei tá tudo andando tá tudo andando em cima tá tudo andando em cima falando em água assim devo ter que tomar um banho aqui agora no chuveirão olha uma piscina entrar e me jogar e acordar só amanhã de manhã ainda temos que ir pra aquele lugar minha mãe de lá é é espera que a gente volta não aí tava lá em cima tem 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 corta mais é tem tem jacaré está camuflado galera um jacaré cadê ele olha ele ali olha galera olha o jacaré ali Eu não tinha mais ele. Mano do céu. Estou tentando encontrar a posição perfeita para posicionar essa câmera para vocês verem. E aqui? Será que deve... Ah, ali é? É, ali é. Olha os outros andando em círculos de novo. É, eles estão andando em círculos. Daqui dá para ver melhor. Ah, Belão, como eles estão? Não pode ficar em pé. Se eles ficarem em pé vai ser uma maravilha. Estão todos andando em círculos. Mano, esse vídeo vai ser longo. Por que eu não trouxe minha webcam para fazer uma live? Olha a toca deles. Essa deve ser a toca deles. Mano do céu. Ah, se vir tem que bater muita visualização, hein, galera. É sério? Imagina o trabalho que vai depreditar. Olha para isso! Eles... Eles... Isso é engraçado. É eles fazendo isso. Olha a cara dele. Vai, Bel. Vai, Bel. Vai me encasar. Ei! Quase garra, Bel. Eita! Eita! Isso daí para rasgar uma presa. Vê, ele fica andando em círculo e fazendo isso. É. Olha! Olha, esse garra é potente mesmo. Eu queria ver o lobo guará. Olha! Eu nunca vi. Eu nunca vi uma casa. As pessoas estão com calor, viu? É. Por que tomar banho estão andando no sol. Bora. Bora agora para aquele lugar ali que a gente não foi. Galera, olha só para isso. Que aves será essa? Eu não sei. Série Ema. Série Ema, galera. É uma série Ema. Nossa! Olha como é. Olha como é. Coruja orelhuda. Olha só aqui. Coruja orelhuda. Olha as corujas. São quatro. Quatro corujas, galera. Uma ali. E as outras duas ali. E as outras duas. Ui, a outra... Outra ave aqui, ó. Eu não sei qual o nome. E o gavião carijó. Esse gavião é pequeno. Que ela vai pegar a ave. É carijó, velho. É carijó. É carijó. É carijó. É. Aqui não tem nada. Por aqui. Também. Pelo que eu estou vendo. Não tem nada. Esse vídeo vai ficar muito longo. Gavião carrapateiro. É. Agora cadê ele? Eu vou dividir esse vídeo, galera, em duas partes. A parte 1 e a parte 2. Para não ficar muito longo. Gavião belo. Ui, é para isso. É belo mesmo. É. Por isso que o nome dele é gavião belo. Porque ele é belo. É disfarçado. Não faz sentido. É. Disfarçam esse meio ambiente. Esse daqui é o outro gavião. Olha para isso. Gavião. Asa de telha. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A outra parte do vídeo não vai ter nem a apresentação. E nem a desapresentação. A outra parte vai ser só. Mas não vai ter nada. Mas eu só mostro para vocês a entrada aqui. Darara azul. Encerrando o vídeo para vocês. Muitas darara azuis. É. Lembra de blue. Olha o bico. Está coçando. É. Ela está mordendo uma pedra. Ela está mordendo uma pedra. E agora... Arrancou um pedaço de galho. Imagina uma mordida dessa no dedo. Deve doer. É. Como é que anda bem? É. É que nem blue. Está gravando? Está. Ela é subindo galera O bico ajuda O bico e as garras Arara azul grande Ela está existente Mas possivelmente extinta Em alguns lugares aqui do Brasil Vixe, está mais extinta Possivelmente extinta Do que existente Ela é mais ativa de dia Ela come coco Quase tudo As ameaças são a caça A destruição e a fragmentação do habitat Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau